E aí Biduim, dá a ideia, dá aquela letra pra periferia, vai lá, pode pá, demorou E aí Biduim, dá a ideia, dá aquela letra pra periferia, vai lá, pode pá, demorou Consciência é a chave pra evitar inimigo, o barato é louco, o mesmo bagulho é sério O bang é pesado, não sustenta, não inventa, o crime cobra caro Ninguém nasce bandido, mas morre bandido Quantos amigos vi no crime ter um triste destino Lembrar do que foi bom, dos parceiros das antigas Esse tempo traz lembrança, falta pura nostalgias Mas nunca vi vingança, trazer mano de volta A cada treta cobrada, só gera revolta Acorda, e essa bandidagem tem história pra contar Tu entrou no crime agora, é melhor me escutar Se liga na ideia, se liga na ideia, se liga na ideia Se liga na ideia, se liga na ideia, se liga na ideia Se liga na ideia, se liga na ideia, se liga na ideia Se liga na ideia, se liga na ideia, se liga na ideia Mas você nasce pura sociedade, te corrompe, abre a mente Me escute, pode ir pra sujeito um Porque um preto mata o outro, o sistema sorri Se o preto sai do crime, foi estudar Então não deixe seus sonhos terminarem pesadelo Corra atrás, enquanto é tempo, não desista Parceiro, um dia sem crime Um dia sem droga Menos barulho do martelo Menos coveiros abrindo covas Se o crime desse dinheiro, tinha uma pá de bilionário Só atrasa a sua vida Pega a visão aliado mesmo Sabendo que a vida bandida Patrocina o nosso fim Nós abraça as ideias, fazendo errado Parceria, dez anos de estudos Dez anos de progresso Dez anos de detenção Dez anos de regresso Se liga na ideia, se liga na ideia, se liga na ideia Se liga na ideia, se liga na ideia, se liga na ideia Se liga na ideia, se liga na ideia, se liga na ideia Se liga na ideia, se liga na ideia, se liga na ideia O que mais falta filha na hora que o bicho pegar É o primeiro a correr do meio da galera Tá sendo natural, normal, todo dia é funeral Poucos tão querendo a paz, só vejo o bandido mal O diabo é astucioso, ilude os de menor Quanto mais cedo acabar com sua vida, pra ele melhor Artigo 157 pra sustentar o vício Muitos parceiros nem são mal, infelizmente estão perdidos de menor Por intensa e maior, arrependimento E a cobrança logo vem, nas aventuras que vivemos Fé e vai por mim, stop na escama O overdose vem de graça, deixa triste quem te ama Que continue, o fevo que continue A festa que o amanhã na quebrada seja sem luta e sem guerra Se liga na ideia, se liga na ideia, se liga na ideia 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 Se liga na ideia Tchau, tchau